Como tem reclamações em relação a terrenos baldios em Três Lagoas, hein, gente? Nós temos recebido aí muitas fotos, muita gente reclamando de mato alto, de sujeira. E atenção, viu, gente, porque os donos dos terrenos baldios em Três Lagoas já começaram a ser multados pela Prefeitura, tá? Mesmo assim, apesar de toda essa fiscalização, dessa notificação, tem muitos terrenos baldios aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Por onde se anda em Três Lagoas, o que mais encontramos é terreno baldio com sujeira e mato alto. A Prefeitura de Três Lagoas notificou todos os proprietários a limparem seus imóveis no mês de fevereiro. No início do mês de março, aqueles que desobedeceram a notificação começaram a receber multas no valor de 1% do imóvel. Como explica o fiscal Tiago Toshio Ishibashi, do setor de fiscalização de obras. Com o final do prazo do decreto, que notificou toda a população Três Lagoense a limpar os seus terrenos, a gente começou agora no início do mês de março. As primeiras multas já são do dia 3 de março. Até o momento, a gente já autuou cerca de 284 proprietários de imóveis, que a gente verificou que os seus terrenos não estavam em ideal estado de limpeza. Mato alto, entulho, qualquer tipo de sujeira já é passível do fiscal autuar o proprietário. O setor de fiscalização de obras levou em consideração as chuvas no início do ano que foram acima da média. Assim que multados, os proprietários têm um prazo para pagar a multa e limpar o terreno. O que acontece? De acordo com a lei, a partir de 30 centímetros de altura de mato, a prefeitura já pode multar o proprietário. Mas conforme como você mesmo disse, por causa desse tempo de chuva que foi anormal esse ano, cresceu muito o mato, muito rápido, os fiscais estão dando prioridade nesse início a terrenos com mato mais alto. A maioria dos terrenos que a gente está multando é mato com 1,5m, 2m. Teve casos de dois terrenos, aliás. Inclusive, são próximos da prefeitura, que o terreno está com a sujeira acima da altura do muro, do vizinho. Então, esse caso já foi multado, ele já foi emitido a multa, logo, logo o proprietário vai receber na casa dele. Um terreno sujo pode ser multiplicador de insetos e animais peçonhentos, trazendo incômodos para os vizinhos desses terrenos. Em Três Lagoas, mais de 280 proprietários foram multados por manterem terrenos sujos com mato alto. O prazo que ele tem é para ele recorrer da multa, porque ele não tem mais prazo para limpar. O prazo para limpeza se encerrou com o decreto. Então, a partir do momento que os fiscais foram à rua agora, eles estão fazendo as multas. Então, dentro do alto de infração tem um prazo, que é o prazo de recurso, mas para ele recorrer da multa. Não adianta a pessoa receber a multa, correr limpar e pedir, não, eu quero cancelamento porque eu limpei meu terreno agora. Não, o terreno já foi multado. Ele tem esse prazo para recorrer, às vezes, alguma inconsistência, houve algum erro no andamento do processo, ela tem o direito de recorrer dessa multa. Mas, normalmente, a população acha que tomou uma multa, ela limpar o terreno, a multa vai ser cancelada. Ela não vai. O fato gerador, que o terreno sujo, no momento que o fiscal passou e registrou, já está autuado, já foi lançado, ele vai ter que pagar essa multa. O fiscal ressalta que os terrenos já multados e não foram limpos, os proprietários serão multados novamente com o agravante da primeira multa. Caso o proprietário só pague a multa e não efetue a limpeza do terreno, a partir do momento que a fiscalização passar novamente, ele vai ser multado de novo. E, dessa vez, com o agravante que vai ser o dobro do valor da primeira multa. Se a primeira multa foi 1% do valor venal do imóvel, a segunda multa vai ser 2% do valor venal. Então, se ele não limpar, que o importante para a prefeitura é que a população limpe o terreno. A multa é a forma que a gente tem para obrigar o contribuinte a limpar. Então, se ele não efetuar a limpeza, os fiscais vão passar novamente e vai ser feita uma nova multa. Aos moradores que se sentem prejudicados com esses terrenos, a Prefeitura de Três Lagos mantém os canais para reclamação. São eles, ouvidoria geral 6799213-6400, denúncias de terreno sujo 6799275-4326, e problemas na iluminação pública 6721040271.